Se você curte cinema como eu, sabe que um bom filme com uma boa temática de saúde é muito legal de assistir. Então, nesse vídeo, eu vou te dar algumas sugestões de filme que tem tudo a ver com profissional de saúde, que eu acho que todo profissional de saúde deveria assistir pra você maratonar, quem sabe, aí nas suas férias. Olá, prazer! Meu nome é Mari Libório, eu sou enfermeira concursada, sou professora universitária e esse aqui é um canal pra você que busca ser referência na enfermagem. E aí, vestiu o jaleco? Então agora vamos fazer a diferença. Bom, a minha primeira grande indicação é o filme Contágio. Eu brinco que esse filme chega a ser até meio profético, porque é impressionante a semelhança que existe entre o que é retratado no filme anos antes do que a gente viveu, na pandemia, e o que aconteceu no mundo todo com a Covid-19. O filme tem alguns atores que são super conhecidos, logo nas primeiras cenas você já vai ver a Gwyneth Paltrow, depois a gente vai encontrar o Matt Damon e a Kate Winslet do Titanic, então você vai ver muita gente conhecida, tem até mais atores que são conhecidos, os de Law... Ah, quem mais? Ah, tem muito mais gente. Mas o que é muito interessante é toda a investigação epidemiológica que acontece e tudo o que você vai reconhecer de semelhança naquela epidemia que é tratada no filme com aquilo que a gente viveu. Todo o enredo do filme gira em torno de uma doença misteriosa que começa a acometer as pessoas e que aparentemente tem uma transmissão respiratória, talvez também por contato, que começa com o caso que a gente logo vai ver no início, que é o caso da Gwyneth, mas depois a gente vai ver ele espalhado pelo mundo todo. E eu quero que vocês vejam que apesar do filme ser de 2011, o filme realmente narra o que a gente viu acontecer. Então a gente tem a corrida pelas vacinas, a gente tem as notícias falsas, a gente tem drogas que são utilizadas como drogas milagrosas, mas que na verdade não tinham eficácia comprovada, a gente consegue ver todo o pânico da população, a gente vê a questão de um jogo de influência entre quem tinha mais acesso à ciência e quem não tinha, vale muito a pena. É um filme um pouco catástrofe, mas é um filme que tem bastante lição. E você aprende também um pouquinho de epidemiologia. Tem uma cena que eu acho muito interessante, que é quando a Kate Winslet está falando a respeito do R0 de cada uma das doenças, provando por que aquela doença que estava circulando era tão transmissível. Então isso, para quem está estudando, faz todo sentido. Você consegue entender, por exemplo, por que um sarampo é mais transmissível do que influenza, por exemplo. Então vale muito a pena você assistir ou se você ainda não viu. É um filme realmente profético, você vai concordar comigo. Eu uso esse filme nas aulas de infectologia, quando eu estou falando principalmente sobre precaução e isolamento. Então é um filme muito didático. Eu uso nas minhas aulas, faço prova, faço trabalho a respeito dele. Você já viu como as minhas aulas devem ser bem legais, né? Eu acabei comprando o filme que tem disponível no YouTube, porque eu uso bastante ele nas minhas aulas. Então todo semestre eu apresento. Mas tem também em plataforma de streaming, não tenho certeza, mas eu acho que no Telecine. Agora uma coisa que eu quero pedir para você. Me conta aqui se você assistiu e o que você achou, se você concorda comigo que esse filme tem um certo ar de profecia. Um outro filme sensacional do ponto de vista epidemiológico, que tem um preciosismo no seu enredo, que é uma coisa linda de se assistir, é um filme antigo que fala sobre o descobrimento do vírus da AIDS, os primeiros casos de AIDS no mundo, principalmente aquilo que aconteceu nos Estados Unidos. E o filme se chama E a Vida Continua. É um filme também com atores muito famosos. Você vai reconhecer os atores lá. A gente tem o Richard Gere, a gente tem o Phil Collins, Ian McGuire. Você vai reconhecer outras pessoas também. E todos eles doaram os seus cachês. Isso é bem interessante. Esse filme foi lançado em 1993, mais ou menos no início da epidemia de HIV, e ele começa retratando a investigação de alguns casos de uma pneumonia misteriosa, que depois a gente descobriu que era a pneumocistose, que estava acontecendo em pacientes imunossuprimidos, mas pacientes que não tinham uma doença de base que os tornassem imunossuprimidos. E o que eles tinham em comum era que esses pacientes eram pacientes homossexuais. Então, no início, isso mostra bastante como a doença foi vinculada a um grupo populacional específico, e aquele grupo era como se fosse o público exclusivo da doença. Foi quando a doença começou a ser encontrada em outros grupos, em mulheres, em homens heterossexuais, em hemofílicos, que, na verdade, a doença tornou-se mais importante para a comunidade como um todo. E isso a gente vê bastante. A gente vê a dificuldade do governo dos Estados Unidos, na época, de falar a respeito da doença, a gente vê os conflitos financeiros que aconteceram. Mas tem uma coisa muito interessante que a gente vê. A gente vê o trabalho dos epidemiologistas. Então, a gente vê tudo o que o CDC de Atlanta fez viajando, muitas vezes até com recurso próprio, isso é bonito de se ver, sem verba, sem incentivo financeiro quase nenhum, trabalhando com a vaidade de alguns profissionais, e mesmo assim eles foram os responsáveis por fazer com que o HIV se tornasse aquilo que a gente tem hoje. Então, eles foram os precursores de todo o avanço que veio depois. Então, vale muito a pena a gente ver que a gente dá valor para o trabalho da investigação epidemiológica. Ah, eu também passo esse filme aos meus alunos quando a gente está falando de investigação epidemiológica, e agora você tem certeza que as minhas aulas são legais mesmo, né? Bem, eu tenho mais algumas dicas de filme, não vai embora, mas já que você chegou até aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, toda semana eu trago vídeo novo, você vai gostar do conteúdo. A gente fala bastante de enfermagem e a gente fala também de cinema. Bom, um outro filme sensacional e até romântico, de certa forma, é o Despertar de uma Paixão. Esse filme conta a história do Walter, que é o Edward Norton, que é um microbiologista extremamente reconhecido na comunidade científica, que é casado com uma moça que não dá o devido valor para ele, para todo o conhecimento científico que ele tem, é um pouco fútil e, inclusive, infiel. Como o Walter era realmente um microbiologista de muito prestígio, ele acaba sendo convidado para se mudar para Xangai, para iniciar um trabalho lá e ele vai. Chegando lá, essa esposa dele acaba tendo um envolvimento amoroso que é descoberto por ele. E ele, meio que como uma tentativa de se vingar, ao invés de pedir o divórcio ou qualquer coisa assim, ele se muda com essa esposa para um lugar, para uma comunidade bem distante na China, que estava sofrendo com um surto muito importante de cólera. Bom, o decorrer do filme, sem que eu corra o risco de dar spoiler para você, é uma narrativa linda que mistura epidemiologia e romance e já deu para entender pelo título do filme que vai acontecer alguma paixão aí no meio desse caminho. Então assista esse filme com um olhar tanto do romance quanto da epidemiologia. Vale a pena. Esse eu não passo na minha aula. Mais uma dica que eu quero deixar é de uma série de poucos capítulos, mas uma série excelente e que é baseada em fatos reais. Eu estou falando da série documental The Hot Zone, que é uma série muito interessante, que mostra o que aconteceu quando foi encontrado o vírus ebola em chimpanzés nos Estados Unidos. E o mais interessante, que isso é baseado em fatos reais. Aqueles pesquisadores do exército, eles realmente são reais, existiram. Então tudo aquilo que aconteceu, claro que, né, talvez não naquela narrativa perfeita, aconteceu de verdade. O elenco dessa série também é muito legal. Tem a Juliana Margulis, que é aquela enfermeira do plantão médico, a advogada do The Good Wife, que você com certeza vai conhecer. Tem um outro ator também que era do seriado House. Então você vai reconhecer vários rostinhos conhecidos. Então essa série mostra o que aconteceu em 1989, quando o vírus ebola foi isolado em chimpanzés, em um laboratório nos Estados Unidos. E toda a trama se passa mostrando o trabalho de um casal de médicos, que é a Juliana Margulis mais o esposo, que trabalhavam para o exército. E mostra tudo o que eles fizeram para conter a disseminação daquele vírus, para que não fosse uma catástrofe que aconteceria nos Estados Unidos, caso o vírus saísse do laboratório. É incrível de assistir a emoção, aquela tensão para a contenção daquele surto, toda a dedicação daqueles médicos. Vale muito a pena. O documentário está disponível no canal National Geographic. E ele já teve um tempo na HBO também, que se não me engano foi lá que eu assisti. Então vale a pena. The Hot Zone, sobre o ebola. Também não passa na minha aula, mas estou até pensando em passar. E por fim, só para sair um pouquinho da temática infectologia, que é a minha praia, e falar de um filme que, na minha opinião, todo profissional de saúde deveria assistir. Não é um filme muito conhecido, mas é um filme muito relevante. Eu não sei se você já ouviu falar, mas o filme Um Golpe do Destino é uma preciosidade. Esse filme é de 1991, é um filme também antigo, e ele fala da sensibilidade, na verdade assim, da insensibilidade, de alguns profissionais de saúde, em especial médicos, na sua relação médico-paciente. Esse filme, ele conta a história de um cirurgião, que é um cirurgião extremamente arrogante, extremamente seguro de si, muito indiferente aos problemas do paciente, e um preceptor de residentes, ou seja, alguém que acabava criando discípulos, fazendo pessoas semelhantes a ele, na indiferença, e nessa questão de ser alguém que fosse bom no que faz, mas não necessariamente humano. Esse médico, ele vai precisar de um atendimento, por conta de um agravo grave de saúde, que vai acontecer com ele, e num primeiro momento, ele é atendido por uma profissional, que é exatamente como ele. E ali começa todo o desenrolar de uma história, aonde esse médico é colocado na posição de paciente, e precisa tomar decisões a respeito de quem vai cuidar da vida dele. Se era aquela autorrinolaringologista, que era excelente, mas que tinha um comportamento distante, enfim, ou outro colega que tivesse um comportamento, de repente, mais amistoso. Vale a pena, porque você vê uma mudança de paradigma na vida desse profissional, e você vê todo o impacto que isso tem, não só na vida dele, pessoal, na vida profissional dele, mas também na vida familiar. Eu indico que você assista Um Golpe do Destino, eu tenho certeza que você consegue achar, provavelmente no YouTube, ou talvez até em alguma plataforma de streaming, é um filme antigo, que vale bastante a pena. Eu falo que esse filme é uma aula sobre política nacional de humanização, vale a pena você assistir. Bem, eu trouxe aqui filmes que são do meu coração, tem muito mais filme com temática de saúde, que a gente pode falar mais adiante, mas comece por esse, se diverte e me fala aqui o que você achou. Um beijo e até o próximo vídeo.